... Olha, falando da segurança pública, a gente vai pro site do Jornal Bom Dia, porque vai destacar pra você que ladrões roubaram veículos aqui em Erechim e se embrenharam em uma mata em Ponte Preta. Olha o caso, ontem movimentou o setor policial durante toda a tarde. Olha, a polícia montou um cerco à procura de criminosos armados que se embrenharam em uma área de mata no interior do município de Ponte Preta. A perseguição aos indivíduos iniciou após uma abordagem de um cidadão e ele roubarem a sua caminhonete no bairro Frinap, aqui em Erechim. De acordo com informações, no início da tarde de ontem, dia 13, os bandidos abordaram uma caminhonete modelo Hyundai Santa Fé, que seguia pela RS-211. E após renderem um condutor, fugiram levando a vítima e o veículo. O motorista foi liberado do município de Paulo Bento e os ladrões seguiram em fuga, passando por Jacutinga e Ponte Preta, onde os policiais militares localizaram a caminhonete e iniciaram uma perseguição. Na localidade de Linha 8, houve uma tentativa de abordagem, então os ladrões abandonaram o carro e se embrenharam em uma mata. Neste momento, ainda policiais de Erechim, Jacutinga, Paulo Bento, Ponte Preta e também do Pelotão de Operações Especiais participam de buscas naquela região. Até o momento, nenhum suspeito de participar desse crime foi detido.